Sabe, sempre te amei Pensei em nós dois Vivi por ti Momentos felizes Deixo Minhas lembranças E a foto registrou Bilhetinhos com desenhos Com beijos, com beijos Até que a morte Possa nos separar Vou tentar te falar Vou segurar sua mão E do céu te olhar É tarde De girar Até que a morte Possa nos separar Vou tentar te falar Vou segurar sua mão E do céu te olhar Dessegurar Dessegurar A verdade E do céu te olhar 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 Amém